A Comissão Nacional da Auditoria Financeira. Estera Morim Fernandes, Rui Manuel de Samorais e a Presidente Catarina Rocha Ferreira. Conselho de Jurisdição Nacional, Emília Serqueira, Félix Falcão Araújo, Cristiana Santos, Gonçalo Saraiva Matias, João Paulo Meireles, Paulo Sérgio Mateus Calado, José Miguel Betancur, Paulo Colasso e José Manuel Nunes Liberato. Conselho Nacional, Fora da Europa, Maria João de Ávila, Carlos Páscoa Gonçalves. Europa, Custódio Portásio, Carlos Gonçalves. Rui Ventura. André Marques, Moisés João Rocha, João Costa, Carlos Nunes, João Barbosa de Melo, Renato Marques, Otávio Melo Torres. Nuno Soares, Ricardo Alves, Paulo Mouradias, Alexandre Gaudêncio, Nataniel Araújo, Ricardo Tomás, Fernando Angleu Teixeira. Nuno Carvalho, Fernando Tinta Ferreira, Ricardo Santos, Paulo Ramalho, Amílcar Castro de Almeida, Sabrina Furtado, Fernando Queiroca, António Pinheiro Torres, José Bastos Oliveira, Pedro Sousa, Ricardo Aires, Ângelo Pereira, José Filipe Batista, Carlos Condese, Tiago Mendes, Tiago Mendes, Daniel Rebelo, Francisco Amaral, Silvério Regalado, Alberto Fonseca, Joaquim Gonçalves, Maria José Pinheiro Cruz, Abraão Silva, Nuno Mota Soares, Eduardo Teixeira, Almiro Moreira, César Vasconcelos, Rui Cristina, Humberto Antunes, Nuno Matias, Hernani Venâncio Dias, Luís Patrício, António Afonso, Cardoso Martins, Carlos Moraes Vieira, Sara Madruga da Costa, Cristina Tenreiro, Joaquim Mota e Silva, Cláudia Monteiro Aguiar, Rui Gonçalves Silva, Paulo Franco Ribeiro, Luís Rodrigues, Alexandre Barros da Cunha, Ana Elizabeth Oliveira, Joaquim Biancar de Cruz, Thelmo Faria, Rui Rufino, Vítor Martins, Sérgio Azevedo, Paulo Cunha, José Matos Rosa, Bruno Vitorino, Arlindo Cunha, Carlos Ribeiro Reis, Carlos Ribeiro Reis, Paulo Rangel, Pedro Santana Lopes, 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 Comissão Política Nacional Representante ASD, Álvaro Amaro Representante PSD, Pedro Roque Representante JSD, João Rodrigues Representante JSD, Simão Ribeiro Madeira, Miguel Albuquerque Açores, Duarte Freitas Vogais, Rui Rocha Ofélia Ramos Maria da Graça Carvalho Manuel Pinto Teixeira João Cunha e Silva Cláudia André António Topa António Mauó Abreu António Carvalho Martins André Coelho Lima Secretário-Geral Feliciano Barreiras Duarte Vice-Presidente Nuno Moraes Sarmento Manuel Castro de Almeida Isabel Meireles Elina Fraga David Justino Salvador Malheiro Salvador Malheiro Senhoras e senhores congressistas e convidados, bem-vindos novamente ao 37º Congresso Nacional do PSD. Vamos, com certeza que sim, receber com uma grande salva de palmas o Presidente do PSD, Dr. Rui Rio. Amém. Amém. Amém.